O tema da redação do Enem 2015 recebeu o voto de louvor da Assembleia Legislativa Piauiense. O requerimento foi da deputada estadual Flora Isabel do PT, que ocupou a tribuna e justificou a homenagem. O MEC realmente foi muito feliz com a escolha do tema, quando tratou da violência contra as mulheres e do feminicídio na prova do Enem. Nós tivemos mais de 7 milhões de jovens fazendo essa prova, metade homens, metade mulheres. Então esses jovens, eles refletiram, tiveram que refletir sobre a violência contra as mulheres. E um seminário sobre meio ambiente está sendo organizado pela Câmara dos Deputados e pela Assembleia Legislativa Piauiense. Os presidentes da Comissão do Meio Ambiente da Câmara Federal, deputado Atila Lira do PSB e da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa Piauiense, deputado Pablo Santos do PMDB, falaram sobre o seminário. Vamos fazer esse encontro no dia 13, nós vamos ter a participação de pessoas especializadas no assunto, representantes do governo federal, do governo do estado. Nós vamos debater junto as entidades, junto as entidades, junto a sociedade, para a formação da bacia do rio Parnaíba. Parnaíba e Puti também, né? Exatamente, exatamente, que engloba os três estados, Piauí, Maranhão e Ceará. Já Rubem Martins, do PSB, ocupou a tribuna e solicitou ações para a segurança pública na cidade de Santo Inácio do Piauí. Em Santo Inácio do Piauí, há pouco mais de uma semana, ocorreu um assalto à mão armada a um posto de combustível, onde levou dinheiro, ameaçou o frentista e a população em derredor do posto. Hoje, com muita tristeza, nós comunicamos aqui à sociedade piauiense que estamos fazendo requerimento, um apelo ao governador Welton Dias, que é o maior responsável pela insegurança do povo do Piauí. Eu já chamo em segurança, onde lá ocorreu a morte de um dos bandidos e baleados saíram dois agentes públicos, um vigilante dos Correios e um outro cidadão, que é o delegado da cidade. E doutor Pessoa, do PSD, destacou as atividades extra-parlamentares realizadas durante o último final de semana. Neste fim de semana mesmo, eu estive na Vila da Paz, fiz cirurgia de pessoas que não tinham condição de imobilidade, acamada, patologia agressiva da mama e atendi outras pessoas relacionadas, da mesma comunidade. Obrigado.